Eu trouxe aqui algumas vantagens, a gente pode ter o uso melhor da tecnologia que hoje é comum, como o smartphone e a internet, a gente consegue democratizar o conhecimento, por quê? Essas informações, por exemplo, igual eu estou aqui compartilhando com vocês, a gente está interagindo, isso daqui vai para o YouTube, qualquer pessoa que tiver interesse pode ir lá e acessar. Então, por que não a gente produzir videoaula para auxiliar o nosso aluno, para que ele possa ter um apoio didático para entender o conteúdo e ainda oferecer esse conteúdo para ficar disponível no YouTube e favorece pessoas de outras escolas também, por que não? A gente também respeita o tempo do aprender individual do aluno, tem aluno que precisa de ver o conteúdo mais de uma vez, tem aluno que precisa faltar, às vezes tem um problema familiar, doença, então você respeita esse tempo. E também há o critério dos alunos lentos e dos alunos rápidos, geralmente o professor se ocupa muito do aluno lento, ele tenta explicar, ele tenta nivelar aquele aluno lento, mas e o aluno rápido, o aluno que tem facilidade naquele conteúdo? Se você deixar o aluno rápido lá, aguardando o aluno mais lento, você vai poder deixar aquele aluno entediado, ele vai ficar desmotivado. Então, dessa maneira, com vídeos, você pode ter vídeos que oferecem até uma certa dificuldade a mais, um complemento a mais, indo além daquele básico. E o aluno que quer se desenvolver e que tem tempo, vamos dizer assim, que ele já passou por aquele conteúdo básico, ele pode usar isso também. E recursos educacionais abertos. Recursos educacionais abertos é todo um conceito no sentido de a gente poder reutilizar o material didático, ou que a gente fez na instituição, ou inclusive reusar o material didático que está em repositórios disponíveis para reuso. Então, você pode produzir, por exemplo, você é professor de álgebra, você é professor de linguagem de programação, você é professor de linguagem, você pode produzir vídeo aulas, reunindo aspectos principais da sua disciplina, você pode reunir detalhes nesse vídeo teu e publica no YouTube. Você vai favorecer o teu aluno, você vai favorecer mais uma infinidade de outras pessoas. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem, já adianto que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação, eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre uso de teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro, mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop, tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. Eu vou falar também sobre dicas da produção, preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador, enfim. Então assim, ficou um conteúdo muito denso, ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato.arroba.saura.deaula.online Manda um e-mailzinho para esse endereço e fala, olha, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato, tá? Um e-mailzinho para esse vídeo-aulas. Obrigado.